Bom, grandíssimo padre João Batista, padre Edinei, grandas religiosas, vamos sentar-se um pouquinho, amizados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, também aqueles que nos assistem de suas casas, hoje celebramos a festa de Corpus Christi, um dia de muita fé, de muita gratidão, de muita alegria para todos nós, cristãos, católicos, na nossa reflexão desse dia tão sublime, gostaria de trazer um pouquinho de alguns dados históricos e também uma breve reflexão nesse trecho belíssimo da liturgia, que é a sequência da Santa Missa de hoje. A festa de Corpus Christi, como nós celebramos hoje, nessa quinta-feira, após a festa da Santíssima Trindade, após a oitava de Pentecostes, ela foi instituída para toda a igreja, no século XIII, século XIV, foi fruto de uma visão de uma religiosa chamada Santa Juliana, ela é de Liege, na Bélgica, e ela teve uma visão bastante interessante. Ela teve uma visão da igreja, sob a forma, como se fosse de uma lua, e no meio dessa lua, uma mancha escura. E foi revelado a ela de que essa mancha significava uma festa que ainda faltava na liturgia da igreja, uma festa em honra do Santíssimo Sacramento. Era o ano de 1246, e ela, um pouco confundida com essa visão, e ela então comunicou à sua superiora, e comunicou depois ao bispo de Liege, na Bélgica, e essa revelação que ela teve de Nosso Senhor, e observadas prudentemente pela igreja, o bispo então, viu que era algo bastante positivo para a sua diocese, e começou a celebrar, na sua diocese, esta festa em honra do Santíssimo Sacramento, reinava na igreja o Papa Urbano IV. Aconteceu, logo em seguida, poucos anos depois, 1264, um milagre eucarístico. Embora é importante a gente ressaltar isso, nós não precisamos, e nem precisávamos de nenhum desses milagres eucarísticos, para nós crermos na presença real do Senhor, no Santíssimo Sacramento. Nós temos o Santo Evangelho, a Palavra do Senhor, a garantia de Jesus, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, quem comer deste pão viverá eternamente, eu sou o pão da vida. Nós temos as palavras do Senhor, e nós temos também Jesus que dá à igreja o poder de fazer o mesmo. Todas as vezes que o fizer, desfazeio em memória de mim, deu à igreja o poder de perpetuar a Santíssima Eucaristia, para que todos nós, em todos os tempos, possamos comungar do corpo e do sangue do Senhor. Mas na sua infinita bondade e misericórdia, Deus nosso Senhor também, no plano da sua providência, permitiu alguns milagres eucarísticos, em algumas ocasiões, para curar alguns incrédulos, alguns que em algum momento duvidaram da fé, duvidaram da presença real do Senhor, como aconteceu. Em 1264, chamado Milagre de Bolsena, uma cidade próxima onde estava o papado nessa ocasião, um sacerdote na hora da comunhão, celebrando a Santa Missa, quando ele foi comungar, teve um momento de hesitação, de dúvida, na presença real do Senhor na Eucaristia. E naquele momento, instantaneamente, milagrosamente, começou a sair sangue daquela hoste que estava em suas mãos, a ponto de ensopar todo o corporal, e aquele paninho que o padre coloca no centro ali, onde deposita as sagradas espécies e o cálice. E ele, transtornado por aquilo e imediatamente, obviamente, restaurado na sua fé, ele comunga e depois vai apresentar ao bispo, primeiro humildemente, pedindo perdão daquele seu momento de incredulidade. Mas aquele momento tão sublime da misericórdia de nosso Senhor, que realizou ali diante dele esses milagres. Tudo no plano maravilhoso da providência de Deus. Tudo isso chegou ao conhecimento do Santo Padre, o Papa Urbano IV, e que fez um decreto para que, em honra da Santíssima Eucaristia, fosse celebrada esta festa. Foi o dia 8 de setembro de 1264. Esse milagre aconteceu no dia 19 de junho de 1264 e no dia 8 de setembro o Papa Urbano IV já emite esse decreto. Porém, o Papa morre um mês depois. E o decreto não foi assim tão publicado. Um pouco mais à frente, no ano 1311, pelo Conselho de Viena, o Papa Clemente V vai reafirmar esse decreto para que, de fato, fosse colocado em prática e toda a igreja celebrasse essa festa, em honra do corpo de Cristo, exatamente nesse dia, na quinta-feira, após a oitava de Pentecostes. O Papa pediu que São Tomás de Aquino, o grande São Tomás, junto com São Boaventura, preparasse a liturgia desse dia. E eles foram apresentar ao Papa a liturgia desse dia, os textos da missa, do ofício divino. E como todos nós conhecemos esse fato, de toda a tradição da igreja, São Boaventura cedeu ao dominicano São Tomás a preferência para apresentar primeiro o texto que ele havia preparado, as duas mentes mais sábias naquele momento da história. E depois que São Tomás apresenta ao Papa todo o texto da liturgia que nós estamos vivendo nesse momento, rezando e cantando, humildemente, São Boaventura rasgou o que ele havia escrito e disse, não há nada mais do que se dizer sobre a Eucaristia, com tanta perfeição, com tanta sabedoria, como escreveu o Frei Tomás. E a liturgia que nós temos hoje na Santa Missa, na festa de Corpus Christi, e que com muita precisão, sobretudo a sequência da Santa Missa, São Tomás vai esclarecendo a nossa fé, a fé católica na Santíssima Eucaristia, e nos convida a nós louvarmos e honrarmos o Senhor vivo, real, presente na hóstia consagrada. Alguns trechos da sequência, não vou ler toda a sequência, não há mais sublime assunto que nos possa ser proposto, o pão vivo que dá a vida, o mesmo que já foi dado ao grupo dos doze apóstolos, quando da última ceia. Porque é solene este dia que nos lembra a instituição deste banquete divino. O que Cristo fez na ceia, ordenou que se fizesse em memória de si mesmo. Além de Jesus celebrar na quinta-feira santa, instituir a Santa Missa, deu à igreja o poder de fazer o mesmo, e isso é tão importante, por isso nós estamos aqui, vivendo este momento. Com tão divinas lições, realiza-se o sacrifício, consagrando o pão e o vinho. É um dogma, um dogma de fé para os cristãos. Converte-se o pão em carne, e o vinho passa a ser sangue. Não se vê, nem compreende, mas a fé viva o garante, para além das leis naturais. Sob aparências diversas, simples sinais, e não coisas, grandes mistérios se ocultam. Carne é o pão, e vinho é o sangue. Mas sobre as duas espécies, palpita Jesus inteiro. Quer sejam mil, quer um só, todos recebem o mesmo, sem por isso o consumir. Recebem-nos os bons e os maus, mas com efeitos diversos, para a vida e para a morte. Nós ouvimos a primeira leitura da carta ao apóstolo São Paulo, aos corintios, em que São Paulo assim nos alerta. Meus irmãos, examinemos a nossa consciência, para só então comermos deste pão e bebermos deste cálice. Para que não seja para nós motivo de condenação. E por isso nós temos na igreja o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. Para que nós possamos purificar a nossa consciência, como nos ensina a Santa Igreja. Sobretudo dos pecados mortais. Para assim podermos humildemente, nos aproximarmos da mesa sagrada, e sermos alimentados com o corpo e o sangue do Senhor. Aqueles que comungam, que recebem a comunhão, em estado de pecado mortal, cometem um sacrilégio? Um desrespeito, uma profanação, de algo tão sagrado da Santíssima Eucaristia? Se nós estamos conscientes de pecado mortal, conscientes de que não podemos comungar, e nos aproximarmos para receber o corpo do Senhor, será para nós motivo de condenação, cometemos um sacrilégio? E o quanto é importante nós pensarmos nisso? E fazendo aqui um parênteses, eu gostaria de trazer um outro milagre eucarístico, em que o nosso Senhor permitiu também, nesses momentos de fraqueza e de fragilidade, também milagres grandiosos, para reavivar a nossa fé. Esse milagre aconteceu, nesse mesmo tempo, também no século XIII, foi entre 1247 e 1266. No mesmo tempo em que Santa Juliana teve essa visão, em que o Papa Urbano IV decretou para toda a igreja. Esse milagre aconteceu em Portugal, chamado Milagre Eucarístico de Santarém. E qual foi o fato? Uma senhora casada, que sofria muito com os maus tratos e infidelidades do seu marido, erradamente foi a uma feiticeira buscar alguma coisa, algum trabalho para recuperar o seu marido, o seu casamento, tirar o seu marido da infidelidade. Maldosamente, erradamente, sacrilegamente, aquela feiticeira, disse que faria para ela, o trabalho que ela queria, mas isso tinha um preço. Ela tinha que trazer para ela, uma hóstia consagrada. Aí nós podemos pensar. Isso serve cada vez mais para reafirmar a nossa fé. Porque, influenciada pelo demônio, obviamente, querendo profanar a hóstia consagrada, mas ao mesmo tempo, só nos dá a certeza ainda maior, porque se até alguém, influenciado pelo demônio, quer realizar algo abominável com a hóstia consagrada, é bastante contraditório, porque, de fato, crer, não é uma hóstia comum, sem consagração, pãozinho de trigo, mas quer a hóstia consagrada, porque sabe da realidade, da presença do Senhor na Eucaristia. E por isso, São Tomás nos alerta hoje, não vacile a tua fé, em cada pedacinho, em cada fragmento, está o Jesus todo inteiro. O cuidado que a gente tem com as espécies sagradas, quando o padre vai distribuir a sagrada comunhão, o acólito vai acompanhando com aquele pratinho, aquela patena, para se acontecer algum fragmento, se desprender, não cair no chão, para não ser profanado o corpo e o sangue do Senhor. Cada paninho que é utilizado no altar, que toca as espécies sagradas, eles são purificados numa outra água, e essa água não vai para a rede de esgoto, porque se houver ali algum fragmento, para que não seja profanado o corpo e o sangue do Senhor. Esses paninhos são purificados, numa água separada, é colocado na terra, onde ninguém vai pisar, para não ser profanado o corpo do Senhor, e depois ele é lavado normalmente. O cuidado da igreja com as espécies sagradas, e que nos mostra, o quanto nós devemos ter essa grande reverência, e uma grande fé, na presença real de Jesus, na Santíssima Eucaristia. Voltemos ao milagre. Essa senhora, nesse tempo, não era permitida a comunhão diária, mas ela fingiu estar doente, para solicitar ao sacerdote o direito de comungar. E ela, então, foi diante do sacerdote, fingiu uma enfermidade grave, e o padre lhe deu a comunhão. E ela, disfarçadamente, retirou a hoxa e prendeu, ela estava com um véu, uma touca no seu cabelo, escondeu a hoxa nessa touca que estava prendendo o seu cabelo, e ela, quando ela sai da igreja, alguém se aproximou dela e perguntou, a senhora está ferida, de alguma maneira? Porque por onde ela passava, pingava gotas de sangue? E a roupa dela começou a se manchar de sangue, alguém preocupado, se ela estava ferida, de alguma maneira? Ela saiu, foi correndo para casa, não teve a coragem de ir na feiticeira, naquele momento, foi correndo para casa, escondeu lá num baú, no armário que ela tinha em casa, aquela hóstia se limpou toda, para que o marido não descobrisse. Durante a noite, depois o marido chega em casa, normal, eles vão se deitar, no meio da madrugada, uma luz radiante invade a sua casa, a sua sala, onde estava aquele baú, eles não sabem o que está acontecendo, e ela então, revelou ao marido o acontecido, eles abrem aquele baú, e ali uma luz radiante, invadiu todo aquele espaço, e tiveram a visão de dois anjos, que estavam curvados, em adoração, diante da hóstia consagrada. Terminaram aquela noite, de joelhos, em adoração, ao Santíssimo. Amanhecendo o dia, se apresentaram ao sacerdote, ela para confessar, o seu pecado, o seu sacrilégio, a sua falta, e para, o sacerdote então foi, a sua casa, e em procissão, recolheu aquela hóstia, e levou para a igreja, onde está, devidamente, guardada, em exposição, para adoração, até os dias de hoje. Mais de oito séculos, isso é esse fato acontecido. apresado dos irmãos e irmãs, o quanto nós devemos, crer na presença real do Senhor, o quanto o Senhor é misericordioso, em permitir, esses acontecimentos, até tirando da incredulidade, da maldade, do sacrilégio, um benefício tão grande, para toda a igreja, aquele casal se converte, aquela família se restaura, não por obra do demônio, mas por obra de Deus. Porque Jesus, no Santíssimo Sacramento, vai converter, e transformar, aquele casal, aquela família. E se nós queremos também, a restauração, a santificação, a conversão, da nossa casa, da nossa família, não é buscarmos o poder do demônio, mas buscarmos o Senhor. Buscarmos ser alimentados, com o pão, eucarístico, com o corpo e o sangue do Senhor. Buscarmos sempre ser alimentados, com a Sagrada Comunhão. Que seja para nós, alimento, remédio, cura, conversão, perdão. Morte aos maus, e vida aos bons, com diversos os efeitos, no mesmíssimo alimento. Quando a hóstia é dividida, não vacile a tua fé, pois sob cada fragmento, está o Cristo, todo inteiro. Eis aqui o pão dos anjos, dado em alimento aos homens, verdadeiro pão dos filhos, nunca jamais para os cães. E São Tomás termina, a sequência, com uma oração. Que seja essa a nossa oração, já para nós concluirmos, a nossa reflexão, diante do Senhor sacramentado, oferecido em sacrifício no altar, e como alimento, na Sagrada Comunhão, para todos nós. E que depois, com muita alegria, com muita fé e reverência, vamos levar Jesus pelas ruas. Esse Jesus que quer mostrar-se, peregrino conosco, com a igreja. abençoar a cada um de nós, as nossas casas, as nossas famílias, o nosso trabalho. Mostrar ao mundo, que Ele é real, que Ele vive, aquilo que Ele prometeu. Eis que estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando nós, mesmo no meio da rua, nos ajoelhamos, para receber a bênção, do Santíssimo Sacramento. É um testemunho da nossa fé. Todo esse trabalho, esse cansaço, só tem duas opções. Ou é loucura, ou é uma manifestação de fé. E sabemos que não é uma loucura. Depois, em procissão, em pouco tempo, todos os tapetes serão pisados, vão ser destruídos. Mas, na verdade, não é destruído, mas é oferecido, em sacrifício ao Senhor. E a ideia do sacrifício, é exatamente isso. Essa destruição, das coisas materiais, o reconhecimento da soberania, do Senhor, da soberania de Deus. Por isso, o nosso trabalho, o tempo, o dinheiro que foi gasto, tudo isso. Mas oferecemos, em sacrifício ao Senhor, como sinal da nossa fé. E, com certeza, Deus recebe, no seu coração, a nossa fé, a nossa oração. Concluamos, para que essa seja também, a nossa oração, nesse dia. Eu vou lendo, e nós podemos, rezar do fundo do nosso coração. Ó, bom pastor, pão autêntico. Ó, Jesus, que olhais por nós, alimentai-nos, valei-nos, dai-nos ver, o bem supremo, na terra, dos que já vivem. Tudo sabeis, e podeis, vós, que nos alimentais, fazeis-nos, vossos convivas, herdeiros, e companheiros, na pátria, dos vossos santos. Amém. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhemos o canto. Amém.